Olá, boa noite. Boa noite. A CPI da pandemia ouviu nesta sexta-feira médicos que defenderam o uso da máscara vacinação no Brasil e criticaram a tentativa de tratar a Covid-19 com remédios que não têm comprovação científica. Senadores governistas disseram que o debate foi desequilibrado. Os pesquisadores ouvidos na CPI da pandemia defenderam a ciência, a vacina e o uso de máscara. A sessão desta sexta-feira teve o objetivo de discutir questões técnicas sobre o enfrentamento à Covid-19 no Brasil. A pesquisadora da USP, Natália Pasternak, explicou que os testes rápidos de farmácia não têm eficácia para controlar a doença e comparou o uso das vacinas contra a Covid-19 a um goleiro de futebol. E quanto mais pessoas vacinadas, é a história do goleiro de novo. A doença vai parando de circular, para de chegar a bola no gol. Então, a vacinação é uma estratégia coletiva, é uma estratégia de saúde pública e não de saúde individual. A médica disse que as vacinas têm se mostrado eficazes contra variantes brasileiras, mas estudos sobre a eficiência dos imunizantes sobre a cepa indiana, por exemplo, ainda estão sendo desenvolvidos. Natália explicou que a crença que existe uma cura para a Covid-19 pode iludir as pessoas e provocar falsa sensação de segurança, levando a um comportamento de risco. Destacou que o Brasil está demonstrando atraso por continuar discutindo o uso de cloroquina para a Covid-19 e alertou que os medicamentos que compõem o kit anti-Covid, apesar de serem seguros administrados individualmente para as doenças a que são indicados, podem gerar internações nocivas se usados em conjunto. Evidências anedóticas, ah, mas o meu vizinho, o meu cunhado, o meu tio tomou e se curou. Evidências anedóticas não são evidências científicas. Elas não servem para a ciência, elas são apenas causas, histórias. E o plural de evidências anedóticas não é evidência científica, é só um monte de evidências anedóticas. Não interessa quantas pessoas a gente conhece que usaram cloroquina e se curaram. Isso não se transforma em evidência científica, isso precisa ser investigado. A médica considerou ainda que um dos maiores desafios para a população no contexto da pandemia é o transporte coletivo. Ônibus cheios e aglomerações preocupam. Ela reclamou também dos voos lotados e sugeriu que as companhias aéreas distribuam máscaras adequadas aos passageiros. A médica Natália Pasternak frisou a importância de manter o uso da máscara mesmo após a vacinação. Ela explicou que é necessário visualizar os efeitos da vacinação na sociedade e acompanhar os números para saber quando será possível relaxar. A audiência desta sexta-feira contou ainda com a presença do médico Claudio Maierowicz, ex-presidente da Anvisa. O cientista destacou a necessidade da comunicação unificada para esclarecer a população. Frisou que mortes poderiam ter sido evitadas se mais vacinas tivessem sido adquiridas com maior antecedência. Primeira questão que eu vou... a questão da comunicação e do exemplo, que eu acho importantíssimo. Nós falamos em diversas coisas aqui de aquisição de insumos, de eficácia de medicamentos, de medidas necessárias, de planejamento. Mas tão importante quanto tudo isso é a comunicação adequada à população sobre o que ela deve ou não fazer, o que ela pode ou não fazer. E a comunicação adequada aos profissionais de saúde também. Nós vivemos uma situação bizantina, eu diria, em que o cidadão pode escolher qual orientação ele quer seguir. Então, se ele se sente mais confortável ficando em casa, ele tem a quem ouvir. Se ele se sente mais confortável indo para a festa, ele tem em quem se apoiar. E vai dizer, não, eu vou para a festa porque eu estou ouvindo uma grande autoridade dizer que eu posso ir para a festa. Eu uso ou não uso máscara e eu tenho quem citar que me respalda para usar máscara ou para não usar máscara e expor o conjunto das outras pessoas à possibilidade de infecção. Em qualquer experiência de combate à epidemia, em qualquer experiência de sucesso na saúde pública, a comunicação é absolutamente fundamental. E a comunicação significa o conjunto de autoridades responsáveis pela condução da crise trazer mensagens que são coerentes entre si. Caso contrário, é o caos. E é o que nós estamos vivendo, infelizmente. Para os senadores governistas, o debate foi desequilibrado. Na sugestão, nós havíamos apresentado alguém que falaria contrário. Hoje, infelizmente, nós vimos apenas um lado. O importante é que com a doutora Natália e o doutor Cláudio, tivessem outras duas pessoas que nós indicamos, que é o doutor Francisco Cardoso e o doutor Zimmermann. Eles fariam um contraponto, seria muito importante para a CPI, para os membros da CPI, para a própria sociedade brasileira. Então, hoje, houve um monólogo de alguém falando contrário ao uso do tratamento precoce, criticando o governo, quando nós teremos, na outra semana recém, alguém falando a favor do tratamento precoce. Então, teria que ter o debate, porque no debate as pessoas teriam que se expor. Infelizmente, não quiseram o debate, mas vão fazer essa audiência recém na semana que vem, onde nós apresentaremos o outro lado da moeda. São depoimentos numa linha mais técnica, mas, ao mesmo tempo, dentro de uma linha crítica aos protocolos adotados pelo Ministério da Saúde e protocolos que já foram adotados, inclusive, em governos que eles participaram. Na semana que vem, os senadores devem se debruçar sobre informações acerca da compra dos medicamentos do chamado kit anti-Covid. Os parlamentares querem saber quem financiou e se alguém foi beneficiado com a prescrição ou produção da cloroquina.